Música Foram anos com dores fortes na lombar e na cervical e dores de cabeça frequentes. Norris buscava todo tipo de tratamento para a coluna, sem relacionar os problemas à face, mais especificamente ao bruxismo, que de forma geral é o movimento da musculatura da mastigação que leva ao apertamento dos dentes. Até que uma médica que me trata, ela comentou um problema eventualmente que poderia ser o oriundo da mandíbula, a parte oral, e ela comentou os tratamentos que existem. O diagnóstico do bruxismo como um todo, ele se dá por três elementos fundamentais. O autorrelato do paciente, no caso do bruxismo do sono, ele pode se dar pelo relato das pessoas que convivem com a pessoa durante a noite, porque ouvem ruídos. No caso do bruxismo de vigília, relato das pessoas, o exame feito pelo profissional, a inspeção do profissional, que vai constatar fraturas, desgastes dentários, marcas na língua ou nas bochechas, dor muscular, a palpação, a sensibilidade muscular. Esses são alguns elementos de diagnóstico. Noris detectou o bruxismo de vigília, ou seja, a tensão da musculatura e o ranger de dentes durante o dia, algo que fazia sem perceber. 80% das pessoas que apresentam esta condição não sabe, passando por períodos de muito desconforto. Muito sofrido, porque eu dependia, para trabalhar e para funcionar, eu dependia de analgésicos diariamente. As causas desta tensão são multifatoriais, mas quando ocorrem durante o dia, estão relacionadas à ansiedade e ao estresse. Por isso, o tratamento exige mudança de hábitos. Além disso, no caso dela, foi utilizado o Diva, um dispositivo pequeno criado por um pesquisador da USP, que reeduca o paciente. Miniatura, que é colocado nos dentes posteriores, no fundo da boca, e ele age como se fosse um elemento estranho na boca. Toda vez que a pessoa entra em bruxismo, ele toca e ele se conscientiza que está fazendo o apertamento dental. Com isso, ele inicia um processo de reeducação do hábito. O tratamento tem duração de pelo menos três meses. Para Noris, após seis meses, os resultados aumentaram a qualidade de vida. Eu sinto liberada, sinto liberada a minha face, assim, mais relaxada. Embora eu não tivesse uma dor na face contínua, eu tinha dor, sim. No momento da dor de cabeça, esses pontos ficavam muito doloridos. Uma, duas ou três dores de cabeça por mês, assim, que tomando um analgésico fraco passa.